Como vai? Seja bem-vindo ao programa Trocando em Miúdos. Se você não é inscrito, já se inscreve, clica no sininho para receber as notificações. Hoje eu trago uma dica muito simples e muito funcional, para você aplicar sobre qualquer acorde maior. Como eu disse, a dica é para você aplicar sobre qualquer acorde maior, seja ele maior com sétima maior, ou seja ele um acorde dominante, maior com sétima. Se ele for um acorde dominante, você só tem que tomar cuidado para que ele tenha na sua escala a nona maior e a décima terceira maior. Se for um acorde alterado, essa dica não se encaixa. Se for um acorde onde você esteja aplicando a escala diminuta, por exemplo, também não vai servir esta dica. Apenas para acordes dominantes, onde a escala que você esteja utilizando tenha a nona e a décima terceira em sua composição, tá bom? A dica é muito simples. Você vai utilizar uma tria de maior, um tom acima da fundamental do acorde maior que você deseja obter o efeito, tá bom? Então, por exemplo, eu vou usar como exemplo o acorde de dó com sétima maior. E você aplica sobre esse acorde a tria de um tom maior, um tom acima. A sonoridade é bem interessante. É uma sonoridade mais sofisticada que fica nas notas altas do acorde escala, tá bom? Então, vamos ver o efeito no acorde dominante. Eu vou tocar aqui para que fique aberto para qualquer possibilidade de dominante. Fundamental terça e sétima apenas, tá? Isso já vai dar o som do acorde dominante. Vai funcionar em qualquer acorde maior, desde que esse acorde tenha na sua escala a nona e a décima terceira. Aí você vai me dizer, pô, Richard, mas eu não posso usar, então, na escala jônica, no acorde maior de primeiro grau de uma tonalidade, porque esse acorde, né, como eu toco nesse exemplo que eu dei para vocês, eu toquei o Fá sustenido e tem Fá natural. Não, você pode. A quarta justa é uma nota que pode ser substituída pela quarta aumentada, tá bom? Então, nesse caso, sim, você pode. Você não pode apenas aplicar essa técnica, como eu falei, em um acorde dominante que tenha bem mau nove ou décima terceira menor. Fica a dica. Lembrando que a gente está com o curso de improvisação, o curso Acorde Escala, como estudar para improvisação, um curso completo de três anos por um valor muito pequeno agora durante a pandemia. Então, se você quiser mais informações, veja na descrição do vídeo. Tem o link ali que você pode entrar na página onde eu descrevo todos os detalhes deste curso. Então, até terça-feira que vem. Abração.